E cá estão os aminoglicosídeos. Esses são os únicos inibidores de síntese proteica que são bactericidas. Aprendam isso. Estreptomicina é um exemplo dessa categoria. Como ela funciona? É bactericida, é um evento molecular irreversível. Ele liga o RNA ribossomal 16S e congela o complexo de iniciação 30S e impede o início da tradução. E ele faz umas outras coisinhas também. Ele aumenta a afinidade do sítio aceptor, sítio A, para RNA transportadores não específicos. Normalmente, a ligação do RNA transportador é exclusivamente controlada pelo anticódon, que é complementar ao códon. Esse antibiótico faz esse processo ficar promíscuo e inclui uma leitura errônea do RNA mensageiro. Isso faz um monte de lixo. Ele desestabiliza a membrana microbiana e é a combinação de modos diferentes de ação. Isso é uma das razões que o faz bactericida, além do fato de ser um inibidor irreversível. Isso é uma das razões que o faz bactericida, além do fato de ser um inibidor irreversível. Isso é uma das razões que o faz bactericida, além do fato de ser um inibidor irreversível. Isso é uma das razões que o faz bactericida, além do fato de ser um inibidor irreversível.